Olá amigos, vamos a mais uma prova da ESPCEX, esse é o ano de 2012, ok? Vamos à questão número 1. Partículas com grande velocidade proveniente do espaço atingem todos os dias o nosso planeta, e alguma delas interagem com o campo magnético terrestre. Considere que duas partículas, A e B, com cargas elétricas QA maior que zero e QB menor que zero, uma positiva, o QA, e a outra negativa, o QB, atingir a Terra em um mesmo ponto com velocidades VA igual a VB perpendiculares ao vetor campo magnético local. Na posição exposta, podemos afirmar que, bom amigos, o primeiro passo da questão é a gente entender que os campos magnéticos, nessa questão ele fala, ele é bem claro, né? O campo magnético terrestre é perpendicular à direção da velocidade. Então, eu fiz assim, coloquei aqui o campo magnético, usando aqui a regrinha da mão esquerda, reparem que a mão esquerda tem o polegar, o indicador e os outros dedos, no caso o dedo médio, tá? Então aqui é o campo magnético, que a gente chama de B, B de bússola, tá? E a velocidade, senhores, ela é o meu dedo médio, tá? Assim como aqui, ó, na regra da mão direita, os dedos aqui, né, representam, esses quatro aqui, representam a velocidade, enquanto o campo magnético é a palma da minha mão, é o B, ó, tá? Detalhe, direções essas que são sempre perpendiculares, senhores, ou seja, formam sempre ângulo aqui, ó, olha lá, de 90 graus, certo? Que fique bem claro isso para os senhores, ó, formando aqui, ó, ângulo de 90 graus com a velocidade e o campo. Nesse caso, ele fala aqui que essas direções, elas são perpendiculares, a direção da velocidade e do campo magnético, ok? Bom, e o indicador, melhor, e o polegar, né, senhores? O polegar representa a minha força magnética, ó, olha aqui, ó, a força magnética representa o polegar. Detalhe, essa força magnética, ela também é perpendicular, senhores, ao campo e à velocidade. Então, na verdade, a gente formou aqui, né, um diedro, né, com todos os vetores sendo eles perpendiculares entre si, né? Aqui você tem a força formando um ângulo de 90, assim como eu tenho a velocidade também perpendicular a essa força. Então, aqui são todos perpendiculares entre si, né? Dom Luiz, e se a carga é positiva ou negativa? Neste caso, senhores, os dois problemas aqui estão mostrando para você que quando a carga, ela é positiva, essa carga aqui é positiva, tá? Q maior que zero, a gente tem esse sentido aqui bonitinho, tanto nessa e nessa aqui, ó. É o sentido do dedo, né, das forças aqui perpendiculares, né, entre si, e o B e o V, né, e a força magnética. Agora, caso a carga seja negativa, senhores, então, se a carga for negativa, menor que zero, o que acontece com a minha força magnética? Ela muda o sentido. Então, por exemplo, aqui no caso, se a força magnética, ela está para cima quando a carga é positiva, se a carga for negativa, ela estará para baixo. Então, aqui a força magnética, senhores, vai estar para baixo se a carga for negativa, assim como aqui nesse sentido, ó, também, né? Se a força aqui está apontando para dentro, se eu tiver a carga negativa, a força apontará para fora do meu plano, né? Então, é simples a gente responder, já que velocidade, campo e força são sempre perpendiculares. Então, fica nessa condição. Carga positiva na direção do polegar. Carga negativa, basta a gente trocar o sentido dessa força magnética. Então, na questão, ele pergunta assim, na situação exposta, podemos afirmar que, letra A, a direção da velocidade das partículas A e B não irá se alterar? Sim, vai se alterar, porque conforme a força muda o sentido do movimento, a velocidade, na verdade, a velocidade vai se manter sempre a mesma, né? Na letra B, a força magnética sobre A terá sentido contrário da força magnética sobre B? Então, como uma carga é positiva e a outra carga é negativa e as velocidades, elas são perpendiculares à direção do campo, né, gente? Então, o nosso gabarito, amigos, só pode, só pode ser a letra B, ok? Então, esse é o nosso gabarito. Lendo as outras alternativas, nós teremos aqui, ó, força magnética que atuará em cada partícula terá sentido contrário ao seu respectivo vetor velocidade. Errado, né? É perpendicular à velocidade, né, à força magnética. Tá? Letra D, a força magnética que atuará em cada partícula terá o mesmo sentido. Errado, porque uma força, uma é carga positiva e a outra é carga negativa, tá? E letra E, a direção da velocidade das partículas A e B é a mesma no seu respectivo vetor força magnética. Ele está dizendo que as direções são iguais à direção da força, o que está errado, porque eles são perpendiculares. Ok, amigos? Então, o nosso gabarito é a letra B. Um grande abraço, senhores.